Às vezes eu não acredito que o Fluminense liberou o Caio Paulista para o São Paulo e tem o Diogo Barbosa na lateral, mas o Diniz, ele trouxe uma reflexão interessante sobre isso. Ele falou o seguinte sobre o Diogo Barbosa, sobre o Caio Paulista. O jogador não deixa de ser bom por estar em um momento ruim. Uma prova é o Caio Paulista, que talvez seja na média o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro. Caio Paulista está indo muito bem no São Paulo e não só o Caio Paulista, está valendo a pena para o São Paulo fazer negócios com o Fluminense. Caio Paulista, Michel Araújo, de certa maneira o próprio Luciano há um tempo atrás, é verdade que o Luciano foi um negócio entre Grêmio e São Paulo. São Paulo mandou o Everton, lembra do Everton? Meia? Mandou lá para o Grêmio, o Luciano foi, mas o Luciano trabalhou no Fluminense com o Diniz. Então dá para dizer que essa relação está muito boa aí. Só nessa janela, se você pegar Caio Paulista e Michel Araújo, eles solucionaram problemas no São Paulo, lateral esquerda, setor do meio campo, tem um jogador que tem a força para defender e para atacar. E o Diniz, ele está tentando recuperar atletas. Recentemente a gente viu aí o Renato Gaúcho tentando repatriar o Luan para fazer com que ele jogasse futebol, todo mundo na maior expectativa. Talvez seja esse o maior trunfo de um treinador brasileiro, não desacreditar do potencial de um jogador.